E olha só gente, que notícia. Janeiro já começou com os donos de postos de combustíveis reajustando o preço da gasolina, que já está 20 centavos mais cara se comparada à semana passada aqui em Três Lagoas. A auto ocorre mesmo após o governo do presidente Lula manter os impostos federais sobre a gasolina e o etanol zerados por pelo menos mais dois meses e sobre o diesel por um ano. Aumento significativo. A Petrobras ajustou o combustível no final de semana passado. É importante frisar os nossos consumidores sobre isso. Teve aumento significativo sim, porém não foi o que o governo eleito tinha anunciado. Realmente tinha anunciado uma alta e tirada dos tributos federais, o que não houve que foi revogado. Porém teve aumento sim de combustível. O aumento do combustível começou de forma automática, apesar da prorrogação da isenção de impostos federais sobre os combustíveis feitas neste domingo pelo presidente Lula. Nós estávamos com estoque de gasolina, por exemplo, a R$ 4,99 e hoje nós estamos a R$ 5,19. Um aumentinho considerado. Com certeza, né? Além disso eu estava esperando o pior, né? Que era retirado dos tributos que foi revogado. O que é importante frisar os consumidores, né? Que não foi, não teve realmente aumento, prestar bastante atenção nos postos, que não teve esse aumento considerado aí que era de R$ 0,69 a R$ 0,65. Mesmo com essa medida do governo federal, ocorre que sobre os combustíveis incide ainda o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto Estadual, fixado em 17% por lei complementar sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, as alíquotas normais eram de 30% sobre a gasolina e 20% sobre o etanol em Mato Grosso do Sul. Segundo o Simpetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Mato Grosso do Sul, subiu a pauta do ICMS, que é o valor que dá base ao cálculo da cobrança. No entanto, a alíquota permanece em 17%. Além disso, também ocorreu aumento de custos do etanol, que por fazer parte na composição da gasolina em 27%, o que também altera o preço final. Leandro Marini, proprietário de postos de combustíveis em Três Lagoas, espera que o governo estadual possa rever essa questão. Está sendo corrigido pela Petrobras ainda hoje, para ver como que vai ficar de estado para estado. A esse revogaço, se vai ter líquida, se vai ter pauta, se vai subir ou não, vai segurar. Acredito que o nosso governador de estado vai fazer um bom trabalho e vai tentar segurar isso aí na medida do possível, para que o nosso consumidor sempre pague uma diferença considerável mais barata. A unificação do imposto do ICMS fez com que muitos Três Lagoenses deixassem de atravessar a ponte sobre o Rio Paraná para abastecer os seus veículos no estado de São Paulo, já que praticamente o preço era o mesmo entre os dois estados. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Aumento de ministério e coisas muito, muito problemáticas que a gente vai enfrentar. Porém, a gente torce para que o consumidor cobre lá os seus governantes, os seus deputados, os senadores, os seus governos do estado também, para que essa diferença de ICMS não volta. Porque, na verdade, a gente sofre muito por estar do lado do gigante, que é o estado de São Paulo, que tem a diferença de ICMS. Devemos, sim, cobrar para que não volta essa diferença. E que o governo anterior, o governo federal, unificou o ICMS, dando a possibilidade para o sul-mato-grossense pagar muito mais barato no combustível aqui no Mato Grosso do Sul. Além da gasolina, o etanol também registrou aumento. Segundo o Leandro, o litro do Alck estava em R$ 3,99 e foi para R$ 4,09. Já o diesel está custando ainda R$ 6,48 o litro.